Convoca a concorrência para tocar uma pra nós. DJ Alex Miller, o rei das novinhas. Aqui o território é nosso. Arrasta essa placa, cachorra safadinha. Agora o inimigo é outro. Me leva, quer me pegar, me pega. Quer me levar, me leva. Coleira, tô fora. Sou moleque da rua, onde o cachorro mora. Tamo tipo TV velha. Tamo sem controle. DJ Alex Miller, CWB. É Palmas Puttiane. Aí, aí, eu vi vontade. Bebeu, tô falando que é periquete. Que vai me pegar pra fazer maldade. E aí, eu vi. Aí, aí, eu vi vontade. Se não for pra meter-se o louco, nós nem sai de casa. Aí, aí, eu vi. Aí, aí, eu vi vontade. Vamos lá. Tô solto, me leva. Quer me pegar, me pega. Quer me levar, me leva. Coleira, tô fora. Sou moleque da rua, onde o cachorro mora. E vem você, do nada, e me convida. Proposta indecente. Eu sou mais indecente ainda. Mulheres, bebida e paredão. Que isso, me oferecendo tudo. E nem que é compromisso. Acessem www.baladasde4.com.br As novidades tocam aqui. Tem que curtir a noite. Aí, aí, eu vi vontade. Chamou pra passar carnaval em Floripa, na casa das primas pra socialite. E aí, eu vi. Aí, aí, eu vi vontade. Bebeu, tô falando que é periquete. Que vai me pegar pra fazer maldade. E aí, eu vi. Ah, e aí, eu vi vontade. E aí, eu vi. Ah, e aí, eu vi vontade. E aí, eu vi. Ah, e aí, eu vi vontade. DJ Alex Miller, CWB. Adestrando as novinhas. Adestrando as novinhas.